Música Bom, Jacaré, retornando ao comercial, o que você sentiu nessa sua reestreia? Qual foi a sua emoção de entrar em campo e a emoção de já no primeiro jogo fazer esse gol? Tirou aquela ansiedade, aquela pressão da estreia? É, é muito importante estar voltando a fazer gols pelo comercial e melhor ainda, porque ela ainda está de volta aqui, né? Mas, muito triste pela derrota, mas eu não estou trabalhando aí para poder vir mais vitórias. Exatamente, o que acabou estragando a sua estreia foi realmente essa derrota, né? O comercial vinha de três resultados bons, né? Estava invicto até então e sofreu essa derrota. O que o clube precisa para retomar esse caminho da invencibilidade? Olha, as coisas vinha acontecendo naturalmente e agora é continuar trabalhando e procurar fazer as coisas como o professor pede, que as coisas vão voltar a acontecer. Você chegou e não estava ainda 100%, como é que você se sente depois de ter atuado, depois dessa semana o comercial vai ter de treinamentos até o próximo jogo? Olha, 100% é difícil eu dizer que eu estou, né? Mas a gente vai trabalhar aí para buscar, para buscar estar 100%. E o entrosamento, como é que está? Ah, não, isso é fácil. No meio dos goleiros é fácil entrosar 100%. Bom, e essa parceria com um jovem, né? O Marlon, um jogador de 22 anos também, que está buscando a sua trajetória no futebol. O que você tem para passar para ele de experiência, tanto para ele quanto também o Igor Carioca, que é um jovem que está começando aí na profissão? Olha, é como eu disse antes, é foco e procurar fazer as coisas bem feitas e prestar muita atenção também no que os mais velhos fazem de melhor e trabalho, trabalho que se resolve tudo. Bom, e no final de semana vai estar lá no Oswald de Scaté, no estádio que você conhece muito bem, construiu uma bela história no Batataes. Como é que vai ser para você vestir outra camisa jogando lá em Batataes? Olha, como eu disse, jogar mais uma vez aqui no comercial é muito importante para mim e é muito valoroso. Mas eu também gosto também de estar relembrando e reencontrando meus velhos amigos dos outros clubes. e vai ser especial, vai ser especial. E nada mais do que sair de lá com a vitória. Importante também a torcida, próximo de Batataes, Ribeirão é do lado praticamente de Batataes, é importante o apoio da torcida e o torcedor vai e confia em um grande resultado comercial. É claro, a gente espera o apoio da torcida e é muito válido isso. O torcedor tem que ajudar a gente para a gente sair de lá com a vitória. Obrigado.